Fala rapaziada, começando mais um vídeo, mano, é o seguinte, hein, o cachorro tá quase morrendo de fome, velho, eu já achei o local ali que vende comida, velho, vou tirar, vou tirar aqui uns 400 pontos, ração cara pra caralho, 30 pontos uma ração, velho, vamos ali, o cachorro tá lá na casa, ele é em casa, eu mandei ele pra casa, olha as ideias, depois quando chegar lá eu puxo ele lá, bora lá, o Lanzini também tá ali, mano, ele comprou, ele comprou um cachorro e o cachorro dele é bonito pra caralho, velho, cachorro gigante, é aquele tipo, parece um lobo, tá ligado, o aparelho pra comprar é aqui na frente, a gente que ele tá, acho que ele tá ali, acho que ele tá aqui dentro, aqui, estacionar aqui, vamos chamar o nosso dog aqui, mano, chamar o cachorro, é nóis, chega aí, porra, vamos ver se vai vir com outra cor, que eu chamei ele e vim com uma cor, agora tá, tá, agora vamos com a cor normal, vem cá, seu porra, é o Lanzini, o Lanzini tava aqui, mano, cadê, é, ração, aqui, ração para animal, comprar 5, 5 ração, 150 conto, ô cachorro caro, mano, cheguei, vem cá que eu tenho que te alimentar, né, sai daí, se uma mulher vai chamar a polícia, vem, vem pra cá, aí, vamos chegar aqui, né, dá comida, dá comida pra ele, de boa, vamos ver quanto que tá agora de comida, caralho, mas tá, uma fábrica aí, tio, essa barriga é sua, ó, caralho, mano, ração cara pra porra, o bicho, parece que tem uma lombriga na barriga, mano, cachorrinho pequenininho, velho, eu vou ter que gastar mais, mano, vou comprar mais, mais 5 aqui, velho, medo do bicho é mais caro que é a minha, velho, pra 5, ó, agora eu vou ter que comprar pra mim também, senão eu morro daqui a pouco, cadê, ele não é nada, vou comprar 3, e cadê, o que eu tenho que comprar aqui é sanduíche, vou comprar 2, 2 sanduíche, vambora, vamos lá ver o cachorro do lãozinho, ele tá bem ali, vamos lá, deixa eu entrar no carro aqui, vem, vou dar uma hora daqui, calma, vem pra dentro do carro, vou ligado que ele some aqui dentro do carro, ele ainda tá ali, o do lãozinho é pior ainda, mano, tá bem ali o cachorro dele, deixa eu selecionar aqui, deixa eu colocar aqui, pá, deixa eu tirar o carro, vem Shakira, ó, já deu o nome do cachorro, já deu o nome do cachorro, mano, a Shakira, e o seu, como é que chama? o meu é Toninho, o meu é Toninho, vem cá Toninho, vem cá, Toninho já tá com a barriga cheia, deixa eu passar aí uma ração, deixa eu passar aí uma ração, deixa eu passar aí uma ração, porque a Shakira tá com fome, né, vem cá Shakira, não sei o seu cachorro, mas o meu parece que tem uma solitária na barriga, o cachorro dele é gigante, mano, é pequenininho, não é porra nenhuma, hein! Vem, ainda nem me obedece a 앞 OK. Vem com outra raça pra cruzar não? tá a doida quer me matar o cachorro, caralho Deixa eu dar uma ordem e mandar sentar, e senta não fiel, não me obedece não, amor Toninho! Bora, vamo bora Toninho, vamo. Você comprou uma bolinha pra ele? Eu não sei onde que vende Eu não sei Aqui não vende não Deixa eu ver se ali vende Ali não vende onde ele tá O cachorro ali tá batindo Vai colocar o cachorro no carro Deixa eu ver se aqui na frente é que vende É que tem como comprar bolinha pro cachorro Mas eu acho que não é aqui que vende não Pode ser que vende um negócio de árvore O cachorro só vai ficar ai dentro Não vou te tirar dai não Muito trabalho Deixa eu ver aqui Chá Coxinha Donut Não Aqui vai vender só comida né Vender nada de cachorro Deixa eu só comer aqui logo também Tomar uma limonada Quase que eu comi uma ração Queria que não dá mal não né Comer ração Tá não é ali que compra cara Onde que compra bolinha pro cachorro vai Vou tirar o zoom que a gente tá quase na divisa lá com o pessoal lá do outro lado Na colúmbica A gente nem foi ainda pra ver como é que é Onde que compra bolinha desses filha da mãe cara Não faço a mínima ideia Onde que... Cadê o meu desenho Cadê o meu desenho Vai dar retorno pra caralho Eu vou andar por ai Se eu achar eu te dou um toque Vamos lá na colheita de diamante com o cão Bora lá Bora lá, bora lá Bora lá Vamos na colheita de diamante Caraca, quer levar o cachorro pra pegar diamante mano Bora lá, vamos lá Vamos mostrar o nosso cachorro pro pessoal né velho Chegar o pessoal lá a gente já Já falo que a gente tem um pitbull mano Eu vou guardar o cachorro Quer ver Vou dar uma ordem Dizer que o animal Vou voltar pra casa Tá, acho que ele foi pra casa já Ainda não, daqui a pouco vai Foi Boa Eu vou falar que tem um pitbull Olhando eles, se alguém tiver ali Vou chamar o pitbull Pra pegar vocês, fica esperto Depois eu vou lá e chamo, vem uma porra de pug Vamos ver a reação dos caras Se tiver alguém ali, vamos ver Por isso a gente vai fazer mais dinheiro A gente tá bom Ah, mas eu vou fazer dinheiro com essa porra desse carro Sem nem quanto que cabe Aí é foda, deixa eu ver Porta-mais Pegar Ah, cabe 70, mano 10km menos, dá 100 De boa Acho que esse carro aqui não consegue mais subir aquele murro lá, não Muito rebaixado Ui Muito rebaixado Conseguiu o RP, né Conseguiu o RP, carro rebaixado, não vai subir isso aí, meu Não sei nem se passa nesse lugar cheio de barro aqui Mas acho que passa assim Mas acho que passa assim, que é lisinho Tá de boa Aqui Não sei que é chato, já terceiro vídeo seguido A gente vai fazer o diamantezinho Mas Sempre tem algo a mais Ah não, no vídeo anterior a gente não tem diamante não É, a gente já fez um Deixa eu só fazer aqui, pegar o diamante e já vou ter Achei que ia ter gente aí, eu ia assustar eles aí É, não tem não Calma aí, calma aí, calma O sol tá mandando antes de tuas partes Ah, calma Passa aí do carro, senhor Passa aí do carro Desce do carro Desce, vai Desce com a mão na cabeça Tranquilo, tranquilo Desce, todo mundo sem comunicação Encoça no teu carro e fica de boa Tranquilo, senhor Sem comunicação Sem comunicação Vai estar sendo algemado aqui Tranquilo, tranquilo Meu carro é meu Não tem nada de errado Tô todo tranquilo Essa combe aí, ó Essa combe essa fiorina Não tava em traficar? Vou te revistar aqui Dá uma olhada nesse teu porta-malas aqui Vai, menor Vem Tá daqui RG, senhor Vou pegar esse RG aqui, senhor Aqui é teu trabalhador, né, senhor Ô, rapaz Deixa eu dar uma olhada aqui no teu carro Tudo bem, senhor Mas não tem como eu pegar minha chave, talgemado Vai ser ou não? É meu, mas eu não consigo pegar aqui minha chave Eu peguei do teu bolso aqui já, fica só Ah, tranquilo Tá cuidado com o meu som aí, que ele foi um pouco caro Tá tudo certinho Não, de bobo Não, de bobo Não, de bobo Tá minha notícia Tranquilo Tá tudo certo aí, sua polícia Vocês devem estar entendendo, mano, mas isso aqui foi na sequência, cara Foi no mesmo dia, tá? Só deu um cortizão Tem cachorro, 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 cachorro ou cachorro, cachorro ou cachorro? Tem, tem cachorro Pio, mano Pio, mano, que meu cachorro tá bom Vou começar a causar Você também, meu parceiro da conta, tá liberado Você também, meu parceiro da conta, tá liberado Você também, meu parceiro da conta, tá liberado Obrigado, senhor polícia Eu vou junto com ele, que eu tô seguindo ele, tá? Ah, de bom, então E aí, tu, cara, vou dizer a gente Toa pra você Desculpa pela abordagem assim é por causa que nós estamos atrás dos caras aí que eu posso falar o nome tranquilo senhor, tranquilo 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 boa noite puta que pariu meu carro não sai daqui alguém me ajuda aqui, meu carro não quer sair meu carro não quer sair daqui alguém podia voltar aí aí aqui seria a venda dá só um totózinho aqui devagar caralho, vai quebrar meu carro não puta que pariu ele falou que já colocou a garagem como é que liga o carro? mas não tem que reiniciar o servidor? ele não tá ligando meu carro é o Z que liga não, não liga não se não ligar quer dizer que quebrou o carro ah, você tá de brincadeira, mano peraí, peraí deixa eu pegar o carro lá embaixo peraí não, faz o seguinte vai lá, vai lá, pode ir depois vocês me mostram vai dar uma treta aí vou ter que acertar o carro do mesmo jeito porque o carro não arruma direito sozinho não vou ter que chamar o mecânico vou deixar o carro aqui, calma aí deixa eu trancar essa porra aqui tá saindo daqui pro filho travar pronto, vambora vai aonde? essa porra que tá andando assim esse retardado peraí vambora imposto ó aqui ó já ó, imposto 100 reais rapaziada a gente vai ali aonde que vai ficar meu deus como é que tá largado feito o capítulo a gente vai ali no local onde vai ficar a nossa casa a casa da milícia vamos dar uma olhada nossa, já tô pensando o problema que tinha colocado quando eu peguei a primeira vez é aqui é sério que é aqui, mano? tá casona? é ah sim, agora sim é só pra gente pegar a profissão pra gente se proteger sim caralho eu entrei nessa casa que eu entrei rapaziada olha o tamanho dessa casa, mano a esquerda ali ó a esquerda ali ó então agora a gente já tá na Colômbia esse retardado entrou na Colômbia sem pedir tá pegando fogo ali na esquerda, mano tá pegando fogo na casa ali aí, é lei das parqueias nenhuma polícia pode te salvar não ó, 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 ó o cara tá pegando fogo lá na esquerda, mano mano, a gente tem que salvar o pessoal lá, mano tá pegando fogo cara, vocês tão entrando dentro da Colômbia assim, mano vão voltar, pô daqui a pouco a gente é sequestrado aí já era só correr, parceiro corre muito morre, mas não sai, tá ligado? começa batendo os caras eu vou mandar uma mensagem no ilegal pra ele que isso, mano faz isso não isso vai dar merda beleza, mano valeu vai lá já começar assim, né é, já começar o melhor nem me espera eu vou chegar aí sozinho vou me sequestrar e vou morrer não começa errado não que esses caras que vendem arma, hein, porra aí, eu tenho certeza na hora que eu chegar aí vai dar todo mundo meter o pé eu vou ficar sozinho eita, aqui acho que não é ilegal acho que é anonimato é, é barra anônimo eu vou botar ilegal e me ferrar que é merda e os caras da farra que tá ruim quando ele chegar a gente levanta a mão e pronto demorou, mas cê sabe, né a gente tá aqui se der merda fodeu nem polícia, nem um demônio vai salvar nós que, mano olha o pé da gasolina aqui, tio que porra é essa 3 mil, ó, galão não, galão é 200 o litro que é 3 3 mil e 200, mano ah, para com isso, mano, no litro, velho eu não consigo entrar mas, pô, tu ganha quanto fazendo as paradas aí não, a gente ganha, tipo o salário da Melissa, 3 mil 1 litro de gasolina 1 litro aqui na Colômbia quando cê tá fora do carro é caro, né é, então, é na Colômbia que tá com esse preço caraca, é isso se você for comprar o galão, é caro se for comprar o galão, é 250 mas se você comprar com o carro é mais barato não, olha aqui, cara chega que perto de mim que cê vai ver a gasolina aqui onde bota o carro tá 3 mil oi, Diogo, crache alguém aí pra mim 3.239 não é 3 mil, não pode ficar pra mim ah, tá ô, Diogo, crache alguém aí pra mim porra, se eu for tivesse esse poder a gente tá com 6, cara, só eu que não consigo entrar nesse troço cadê os caras da Colômbia? toda vez que eu entro, cara cadê os meus da Colômbia? escutei tiros escutei tiros corre, corre corre cê vai dar merda cê tô vendo um caixão ali na frente pô, eu tô aqui na mansão isolado aqui tá num lugar muito bom não tô achando que é o que quiser ficar fazendo até o cara arrumar o servidor a gente tá conversando agora com cada asfalto aqui pô, pode fazer o diamante, cara tiro, cê já viram o tiro, né? tiro? não tô vendo nada cara, mó mansão julgando o peixe, Caidão mó casarão pra gente eu vou conversar com ele pra ver se ele podia liberar bom rapaziada, eu vou terminar com o vídeo por aqui vou esperar o pessoal chegar se chegar no próximo vídeo vocês vão ver essa parada essa conversa aqui, demorou? então eu espero que vocês tenham gostado deixa o like, compartilha valeu, falou e fui meu Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho